Mais um vídeo em nosso canal e o objetivo é documentar uma obra que parece que nunca tem fim aqui no bairro do comércio. Vou falar da requalificação de um cartão postal da nossa cidade, o elevador Lacerda. E como andam as obras de reparo de um galpão do porto da nossa cidade, que foi destruído em um incêndio. E a reforma do mercado modelo, hein? Bem, a gente vai ver tudo isso nesse vídeo rápido e documental. Composto de belas imagens, muitas informações e detalhes que você só encontra aqui. Na comunidade VDS. E é por aqui que eu venho documentando as transformações que esse planeta chamado Bahia está passando. Eu penso que as minhas publicações devem servir de estudos para as próximas gerações. E falando nessa terra, aqui pra nós. Mas eu sou extremamente apaixonado por esse lugar. Ai, Maria, mas só eu sei a dor e a delícia que é viver aqui. E antes de começar nosso voo com o cavalo do cão, quero muito saber quem está assistindo esse vídeo por completo. No decorrer desse trabalho, vou deixar uma palavra secreta pra vocês comentarem. E participe também da campanha do VDS de conseguir chegar a 100 mil inscritos. Se certifique se de fato você já está inscrito nessa comunidade e com o sininho operando em alto. Me ajude a segurar a plaquinha do YouTube. Com fé em Deus e com a vossa ajuda, eu vou chegar nessa meta. Mas o negócio é o seguinte. Estou no bairro do Comércio, aqui nessa cidade por nome de Salvador da Bahia. Onde tem uma Bahia sem H que leva o nome de todos os santos. Coisa linda esse mar, viu? Mas o meu objetivo é falar de projetos de requalificação de espaços públicos promovido pela prefeitura. E para começar nossa documentação, vou falar da requalificação de um cartão postal dessa cidade. Trata-se do elevador Lacerda. Esse monumento que foi construído em 1873 e na época tinha 63 metros de altura. Em 1930 foi feita uma nova reestruturação e passou a ter 72 metros. O Lacerda é um sistema de transporte que faz a ligação de pessoas da cidade alta para a cidade baixa. E por aqui passam cerca de 20 mil pessoas diariamente. Mas as intervenções promovidas pela prefeitura tem como objetivo resgatar as características originais do equipamento. Além de oferecer conforto para os usuários desse famoso elevador baiano. Entre as melhorias previstas estão as estruturais das quatro cabines dos elevadores. Implantação do sistema de climatização, uma nova pintura, nova iluminação. Serão feitos revestimentos das paredes e dos pisos. Também será refeita a parte elétrica e mecânica do ascensor. Uma das novidades previstas do projeto será a liberação das varandas situadas no espaço lateral de acesso à cidade alta. E quem fez o projeto foi a Fundação Mário Leal Ferreira. Outra mudança que será implantada é o novo sistema de biletagem que passa a utilizar outros meios de pagamento. Inclusive o Salvador Card. E por falar nisso, o valor da tarifa para utilizar o equipamento é de 15 centavos de real. Tá aí algumas imagens de como será o projeto. Para os serviços previstos, a prefeitura vai desembolsar 6 milhões, 620 mil reais e mais frações. A Sucópia é quem vai tomar conta da reforma, que tem previsão de 10 meses de duração. Já sabe que estou de olho nesse prazo. E segure firme aí no canal que ainda vou falar da requalificação da região do comércio, de um galpão do porto que foi destruído em um incêndio e das obras de melhoria do mercado modelo. Deixa fazer uma interrupção no nosso processo de documentação para fazer um agradecimento especial a todos vocês que são inscritos e que comentam os meus trabalhos publicados aqui no canal. Amo ler todos os comentários, dos que concordam e também dos que discordam dos meus pontos de vista. Aqui é um espaço livre e democrático para todos os públicos. Mas fica meu agradecimento especial a esses jovens que são membros do VDS. E especial a Yuri e Edna, que acabaram de chegar. Também é Maurício, Wilson e Afonso, que já estão comigo nessa empreitada. Fica outro agradecimento a Essa galera do bem que são inscritos no VDS e entende as dificuldades que eu passo para produzir esse conteúdo. E por isso deixaram um farelinho aí no Pix. Já sabe que eu sou eternamente grato pelo seu apoio. E também pelos comentários de incentivos que vocês deixam em cada vídeo que eu publico. Isso me faz saber que estou trilhando o caminho certo. E com toda a fé em Deus, mas esse canal vai continuar crescendo com independência dos poderes públicos. E com isso tenho total liberdade de falar o que quiser e bem entender. Mas no momento a minha realidade é de dureza e limitação. Aqui eu preciso matar um leão por dia para produzir esse conteúdo. E sempre deixo meu Pix para quem entender esse trabalho e quiser de forma voluntária fazer a presença. E qualquer valor faz muita diferença. E fica meu incentivo também para quem quiser se tornar membro do canal. A partir de R$ 7,99, quase nada. Mas isso já dá uma grande ajuda. E já peço desculpas pelo meu chororô. É que para fazer esse trabalho aqui tem que ter muito amor por essa terra. E também pelo meu ofício de contador de histórias com o uso das imagens que Deus me ensinou a criar. Agora tocando o nosso barco que a peleja é grande. E dessa vez vou falar de uma obra que nunca acaba. Vou te falar, viu? Nem parece que esse povo tá apanhando quente. É meio mundo de gente na empreitada. Máquinas carregando coisa para cima e para baixo. A pegada tá bem puxada aqui. Mas o serviço não rende. A gente não consegue enxergar os resultados do trabalho. E essa demora de concluir essa obra é o motivo de reclamação dos comerciantes locais. Com o estacionamento comprometido, os clientes simplesmente desapareceram, restando prejuízo para quem tem seu ponto comercial aqui. Para vocês terem uma ideia, as intervenções que tem início no casarão da Cidade da Música, na região próxima ao elevador Lacerda, e segue até as proximidades da Ladeira da Preguiça. Uma obra que tem a previsão de ser concluída num prazo de oito meses e se arrasta num processo que não acaba. Para o projeto, a Prefeitura está desembolsando a quantia de R$ 12.500.000,00 e mais uns apurados. Esse processo faz parte da revitalização do bairro do comércio e é um projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira. Entre as benfeitorias implantadas estão a substituição do piso de asfalto por pavimento em paralelo a pílpano. Também será feito o alargamento das calçadas nas proximidades da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E nas calçadas de pedestres serão em pedra portuguesa e o meio fio em granito. No processo revitalizatório estão incluídos também a recuperação da Praça Irmãos Pereira. Não sei dizer se esse trabalho de restauração da fachada desse prédio faz parte do projeto ou se é uma obra particular. Até fica meu questionamento a esse respeito. Quem souber disso, deixa nos comentários. O fato é que essa região sempre esteve nesse abandono por muitos anos e com isso muitos imóveis foram desmoronando. O nosso patrimônio histórico vem se tornando ruínas. Essa é a triste Bahia, que só quem ama essa terra consegue enxergar esse prejuízo. Fica meu apelo e conscientização das nossas autoridades. Tenho toda a certeza do mundo que com a restauração desses casarões, aqui será um cartão postal da nossa terrinha, assim como é o caso do Pelourinho, nas partes onde foram requalificadas. E continuando a nossa demanda, agora vou fazer mais uma documentação de recuperação de um galpão no porto da nossa cidade. Caso você não recorde, mas esse galpão foi destruído durante um incêndio ocorrido no mês de abril de 2022. No local estava armazenado com fardo de celulose, um produto altamente inflamável. O sinistro teria acontecido durante a madrugada. E nessas imagens que fiz na manhã do acidente, é possível ver o combate às chamas, usando essas embarcações e também integrantes do corpo de bombeiros. Com a chama, a estrutura do prédio foi comprometida. Não houve registro de vítima, mas ficou um prejuízo imenso para a companhia de docas do Estado da Bahia, a CODEBA. Para reparar os danos, a estatal está investindo R$ 2.179.000. Os serviços já eram para ter sido concluídos no mês 10 de 2023. Um presente aqui para a CODEBA, um selinho de obra atrasada. E é isso que se pode ver no andamento das obras no momento. Aqui também podemos ver esse navio cargueiro, atracado junto aonde acontece o reparo do galpão. E deixa eu aproveitar o nosso passeio aqui a bordo do Cavalo do Cão. Esse meu drone que panha quente nas imagens. E deixa eu dar uma passada para ver a situação do mercado modelo, que depois de nove meses de atraso, finalmente as obras foram concluídas. Esse prédio foi inaugurado em 1912, onde funcionou a alfândega. Atualmente é um cartão postal, e é uma das paradas obrigatórias para turistas que visitam nossa cidade. Pois aqui funciona um centro de venda de suvelisse. É realmente uma mostra de arte e cultura dessa terrinha amada. No mês de dezembro, a Prefeitura concluiu a requalificação. Para a reforma, foram investidos R$ 12.397.000,00 e mais frações. São recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo federal. Mas quem ficou à frente da obra foi a Prefeitura da cidade. Os serviços eram para ser concluídos no mês de março de 2023. Tome de presente esse selinho aí. Nas melhorias realizadas estão o novo telhado, reparos na rede hidráulica e elétrica, também no sistema de combate a incêndio. Outra benfeitoria foi realizada no subsolo, que passa a operar como uma galeria de arte. E com isso eu concluo esse trabalho documental e meus relatos dessas obras pelas bandas do bairro do comércio. Aqui nessa cidade linda chamada São Salvador da Bahia. E fica sempre meu muito obrigado para quem chegou até aqui sem pular o vídeo. E só para saber quem são esses guerreiros e guerreiras que de fato gostam do meu conteúdo, deixe um comentário com essa hashtag aí. Desse modo eu vou saber quem é você. Não custa reforçar, mas um like é sempre bem-vindo e ajuda muito nos meus esforços. Está aí meu Instagram para quem ainda não me segue. E eu sou um simples fotógrafo apaixonado por esse planeta chamado Bahia, onde viajo por essas terras produzindo fotografias e vídeos. E com isso eu costumo contar as minhas histórias. Para mim o passeio foi ótimo e adorei produzir esses meus relatos. Mas agora eu preciso voltar ao refúgio desse humilde guerreiro, que muitos já sabem muito bem onde é. E com isso eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Tem mais esses dois vídeos como indicação. Veja esse rebanho de obras pelo Cabula e Guatemi, rótula do abacaxi. E se ligue no avanço do BRT rumo à estação da Lampa.